...com o Pedro ali, que se a gente pegasse as apresentações todas, botassem no liquidificador, chacoalhasse, muito provavelmente daria para sair alguma coisa bem parecida com o que a gente tentou ver em cada uma das apresentações. E de fato é absolutamente inevitável hoje que se vá a qualquer tipo de evento, se leia qualquer tipo de revista do setor, ou não, por incrível que pareça, que se assista a qualquer tipo de debate sem que se fale de convergência, sem que se fale de imigração, de voz-dados, etc. Mas a tentativa da apresentação, ela fala de três coisas no título, de convergência, de mobilidade e banda larga, é pegar alguns aspectos específicos dessas tendências todas que a gente está vendo e tentar também olhar para que tipo de impacto isso vai causar nas operadoras e como é que as operadoras especificamente poderiam se posicionar para se defender de algumas dessas tendências, ou ocupar alguns espaços que hoje ainda não estão ocupados, ou se compor com players novos que vão entrar e, obviamente, desafiar o modelo que a gente tem. Acho que também vale a pena mencionar que a busca por convergência, muito se fala de convergência, não é uma busca nova, não é algo que começou com a voz sobre P, a busca por convergência é muito mais antiga. Óbvio que naquela época já existia o santo graal da voz e dados, que começou com X25, depois passou para ATM, muita gente falava que ATM era o caminho de convergência, passou por Frame Relay e, efetivamente, Frame Relay foi a primeira implementação de convergência. Finalmente, o que o IP trouxe para a área de convergência foi prover uma maneira universal, ubíquita padronizada de implementar essa convergência, é por isso que ela começou a andar tão rápido. Mas, se a gente olhar hoje, além da convergência, quais são os tipos de acesso que a gente tem observado e que tipo de evolução tem observado nos dois mundos, tanto fixo quanto móvel, cabe uma primeira pergunta. Hoje a gente vive num mundo fixo ou num mundo móvel? Ou nos dois? Do lado do fixo, obviamente, o que a gente vê é, certamente, uma estagnação completa do número de usuários, uma tendência grande do aumento de banda larga, dos dados, que já vem acontecendo há muito tempo, o dado já ultrapassou em volume o tráfego de voz e isso continua, de maneira bastante acentuada, e certamente uma tendência de buscar valor em outras áreas e de tentar preservar o valor das suas operações. No lado móvel, a gente continua vendo um crescimento acelerado do número de usuários, tanto o crescimento de voz quanto o crescimento de dados, e dados começa a entrar como um componente da equação agora, e uma tendência para migração, para multimídia, para 3G, para aplicativos diferentes, que não só os de voz, para tentar gerar mais valor, capturar mais valor. Quando a gente olha para a fragmentação da torta, o lado móvel já é maior que o lado fixo. E o lado de banda larga começa a entrar também na área do lado fixo, então a gente começa a ver o lado fixo se achatando. Mas essa visão tradicional, a gente pode questionar, será que ela tem que realmente ser enxergada como fixo, móvel, banda larga, ou eventualmente outros players, certamente as fronteiras vão ficando muito menos claras. Se a gente olhar para a transição e evolução desse serviço, como é que tem evoluído os três serviços, e aí eu vou colocar um terceiro player, que é o player que começa a fazer com que boa parte das coisas aconteçam, pelo menos no mundo fixo, que é o player de TV a cabo, são transições que vieram por caminhos bastante diferentes, mas que acabam chegando no mesmo tipo de objetivo, no mesmo tipo de necessidade. Então, começando pelo meio, nas operadoras fixas, a gente vê que a operadora fixa, ela começou com o serviço básico de voz, viu uma necessidade de agregar valor à sua operação e de blindar a sua operação. Muito se falou na época do início do lançamento de banda larga, que a DSL, por exemplo, era um serviço deficitário, um serviço que não geraria resultado, e que era simplesmente para blindar o grupo de usuários que realmente trazia a receita, que é a receita da voz. Curiosamente, essa blindagem se tornou um ponto de entrada absolutamente fantástico para diversos outros provedores, para roubar justamente aquele tráfego da voz que se estava querendo proteger. Mas, na verdade, na sequência, a gente vê que banda larga acaba virando outras coisas, virando serviço de valor adicionado em cima de voz. Hoje se fala muito da busca pela linha wireless like line na telefonia fixa, como é que eu vou agregar serviço de valor adicionado, que antes estavam restritos a pequenas ilhas da telefonia fixa, e daí a gente vai para vídeo, daí a gente vai para o triple play, a gente vai para conteúdo, como é que essa equação acaba se desenvolvendo dentro das fixas. Nas móveis, a gente começa, obviamente, com o serviço da mobilidade, com o grande benefício do sem-fio, da mobilidade, da portabilidade, passa, num segundo momento, para o serviço de valor adicionado. Então, o serviço de valor adicionado a todas as features avançadas de telefonia, todas as features avançadas de controle de voz chegaram muito antes na móvel do que na fixa, e aí o HLR tem um papel fenomenal e que vai se mostrar bastante interessante quando a gente fala de EMS. Na sequência, começa a entrar a importância dos dados, a evolução para banda larga, a evolução para vídeo, e aí será que se chega num quadruple play? A gente ainda não passou para o VoIP em mobilidade, mas vai passar. E, finalmente, no último ator, que é o ator de TV a cabo, ele começa lá atrás com o vídeo, então, ao contrário dos outros dois, e aí evolui para dados, banda larga, evolui para voz, e depois vai chegar a valor adicionado. Ou seja, na prática, todos eles acabam cumprindo o mesmo ritual de passar por uma série de elementos de valor para o usuário, que passam pelos três elementos de oferta do triple play, que passam pela mobilidade, que passam pelo serviço de valor adicionado, que passam pelo conteúdo, mas seguindo rotas muito distintas. O que a gente tem também, quando a gente olha para essa evolução, é que alguns elementos de ruptura acabaram aparecendo nessa evolução, enquanto as três começavam a disputar um caminho de evolução para ver quem iria dominar aquele estágio final de evolução, onde os vários elementos estão presentes. Mas, no meio do caminho, alguns elementos de ruptura apareceram nessa equação. O primeiro deles foram os provedores de VoIP. E VoIP, obviamente, não precisa falar bastante sobre VoIP, mas esses elementos acabaram entrando como estranhos nessa cadeia e estão mordendo um pedacinho da torta de cada um dos três elementos que a gente viu antes. Além disso, passa a haver um outro elemento de ruptura, que esse ainda não se sente de maneira tão acentuada os efeitos, mas que ele vai aparecer e vai acabar compondo o quadro de ruptura com o quadro da voz. Aqui é o quadro da banda larga em mobilidade, com outras tecnologias e outras frequências e outras possibilidades de oferecer banda larga móvel que não só aquelas das ofertas tradicionais de operadoras móveis. Então, para conceituar, por exemplo, isso, o Andrew Lipman, do MIT, cunhou um termo que eu achei muito interessante. Quando se criou 3G, a aposta na 3G é que a 3G seriam as propriedades de frente para o mar, é a propriedade de frequência de frente para o mar, é a que vai valer mais, é a mais bonita, é a mais eficiente, é a que é mais fácil de usar, é a que todo mundo vai querer. Só que, na prática, o que acabou acontecendo foi que os developers começaram a desenvolver as áreas em volta, os quarteirões um pouquinho mais afastados da praia e conseguiram criar coisas muito interessantes a um custo muito mais baixo. Então, a gente tem hoje todas as tecnologias baseadas em frequências mais altas, começando com Wi-Fi, Wi-Mesh, Wi-Max e assim por diante, que acabam também trazendo mais um ponto de ruptura para essa equação. Essa dinâmica de evolução acabou afetando também a dinâmica de evolução da indústria. Então, a desconstrução da cadeia de valor, ela certamente está cada vez mais presente, ela certamente está cada vez mais patente na nossa análise da indústria. Então, começando de novo pelo meio, a gente tem o meio a toda a estrutura de rede, a rede passa a ser um sistema operacional, a rede passa a ter a necessidade de capturar o valor do usuário, de fazer o trabalho pesado de comutação, de poder controlar a experiência do usuário do ponto de vista de rede. A gente tem a camada dos dispositivos que passam a drivar cada vez mais o consumo, passam a drivar cada vez mais o comportamento do usuário final e que trazem um advento da mobilidade e mobilidade expandida, não só a mobilidade sem filme, mas a mobilidade de serviços e aplicações. E, finalmente, o último step da cadeia embaixo, que é a camada das aplicações. A camada das aplicações é que vai fazer com que exista um interesse, na prática, pelas outras duas. Que exista um interesse pelos devices que vão utilizar a rede e que consiga, então, dessa maneira, criar uma nova ordem do ponto de vista de players no setor e de onde vai estar o valor dos vários tipos de utilizações das camadas. O que a gente pode entender, por exemplo, também dessa fragmentação, é que é possível cunhar um termo de uma nova definição de mobilidade. O Pedro mencionou, inclusive, mobilidade. Mobilidade não é mais restrita ao sem fio. A mobilidade, ela passa a existir quando a gente tem o mesmo tipo de serviço oferecido em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. E esse é o verdadeiro sentido da mobilidade. A mobilidade não é só a capacidade de deslocamento físico com o aparelho, mas é a capacidade de acesso aos vários tipos de serviços. Além disso, obviamente, quando a gente olha para essa equação, fica claro que existe a necessidade de ter uma arquitetura única, de ter uma arquitetura que possa fazer com que esses vários elementos da cadeia consigam se desenvolver em paralelo e não exista mais um mundo vertical. A resposta para essa tendência tem sido a arquitetura IMS, tem sido o padrão IMS, onde a gente consegue delimitar de maneira bem clara aplicações, o controle do usuário, o acesso, o core e os dispositivos. E, obviamente, a gente vai ouvir falar muito de IMS, ainda não é algo para os próximos dois anos ou um ano, mas certamente vai tomar um papel central na arquitetura das redes. E acho que uma outra observação, uma última observação é que essa divisão em camadas abre uma possibilidade de inovação fantástica. A gente passa a ter não só alguns poucos players tomando conta da cadeira inteira, mas a gente passa a ter, em algumas das camadas, centenas de players. A gente passa a olhar, obviamente, para um modelo mais parecido com o modelo de software, mesmo que no meio, na camada principal de rede, a gente continue tendo um grupo restrito de players de arquitetura. Acho que uma outra maneira de ilustrar isso e mostrar também uma visão de por que os operadores e os provedores de serviços têm que se preocupar, sem entrar em todos os detalhes, a gente vê a evolução clara do papel do service provider ao longo do tempo e como o papel do service provider tem sido desafiado. Lá atrás ele fazia desde o dispositivo, desde o telefone que ia na casa do usuário, era da operadora, então até mesmo aqui, os telefones da GTE, etc., que eram da operadora, até toda a parte de conteúdo e aplicações. E quando a gente olha para o mundo hoje, existe uma miríade de players e o papel do service provider está sendo cada vez mais concentrado e certamente tem que ser feito alguma coisa para que esse papel do service provider, que é crítico, que é fundamental, por quê? Porque as aplicações todas, os dispositivos todos e tudo que vai acabar sendo gerado de tráfego, vai cair no core da rede, vai cair na infraestrutura core de rede que tem que ser mantida e operada pelos service providers. O tráfego do Skype cai no core da rede, o tráfego de qualquer provedor de VoIP cai no core da rede. Então, é preciso fazer alguma coisa, por exemplo, os service providers, a regulamentação precisa se posicionar para que o service provider continue a ter um papel muito relevante nessa cadeia de valor. E uma outra, acho que observação que vale a pena mencionar aqui, é que talvez a maneira mais inteligente, mais interessante, mais atraente para os service providers fazerem isso hoje, seja de tentar continuar a deter a propriedade do cliente, tentar se aproximar cada vez mais ou preservar essa propriedade do cliente. Aí, acho que existem várias maneiras de fazer isso. Finalmente, acho que só para dar alguns highlights sobre os impactos em cada um dos quatro elementos do setor, e aí acho que isso cabe bastante até com a visão que foi apresentada pela Accenture ontem, dos impactos em cada um dos quatro, Accenture Guerreiro, pelo impacto em cada um dos quatro vetores, dos quatro elementos, a gente poderia listar algumas tendências, dez tendências, em demanda, em tecnologia e em mercado, mercado englobando regulamentação e players. Mas, sem entrar em detalhe, muito específico em cada uma delas, começando pela tendência do aspecto de demanda, talvez a principal seja que o usuário ganha poder e ganha controle. Existe uma tendência natural do usuário ganhar poder e controle com as arquiteturas novas. E o que tem que ser feito é, obviamente, entender aonde pode existir oportunidade de negócio para aproveitar esse desejo de poder e de controle do usuário. Dando um exemplo, uma pesquisa que a Nortel fez no ano passado, junto com o Polara Group, por um grupo de usuários, tanto residenciais quanto corporativos, 30% dos usuários revelou que trocaria de provedora se fosse apresentada uma proposta interessante de número único para wireless, home e office. É um número assustador, 30% é muita coisa, 30% de uma base. Acho que uma outra tendência muito interessante, que eu já mencionei, é a tendência da mobilidade e que os serviços têm que ser ubiquitos e personalizados. É como oferecer o mesmo tipo de serviço em todos os dispositivos. Será que o Skype vai conseguir fazer isso? Ou será que existem outros tipos de oportunidades? Acho que também uma outra oportunidade enorme para as operadoras aqui é a noção de computação pervasiva. Quando a gente fala das oportunidades de comunicação, elas não são só pessoa a pessoa. Cada vez mais vai existir a possibilidade de considerar que a necessidade de comunicação ela chega aos dispositivos e não só às pessoas. E quando a gente fala dos dispositivos, a gente não está falando da população mundial, a gente está falando de um número muito superior à população mundial. Então, existe certamente a possibilidade de fazer com que o conceito de ponto de serviço, de usuário do serviço, se expanda enormemente. Uma última tendência é a universalização como problema em oportunidade. E a universalização tem assimetrias e vai precisar de soluções assimétricas para ser endereçada, para ser resolvida. Alguns hot topics em tecnologia, já se falou bastante sobre os hot topics em tecnologia. Talvez alguma coisa a ser destacada aqui é que, do ponto de vista de tecnologia, certamente a gente tem hoje muito menos desafios do que tinha anteriormente. Então, hoje os desafios no campo da tecnologia estão muito mais em encontrar os modelos de negócio que façam sentido para a tecnologia que a gente já tem, e encontrar os modelos de negócio que façam sentido para o custo para o usuário final, do que propriamente apresentar uma solução tecnológica viável, uma solução tecnológica que consiga ser implementada a contento. A gente passou isso no comecinho dos anos 2000 com o NGN. O NGN não estava pronta para prime time no comecinho dos anos 2000, hoje certamente está, e hoje talvez o bottleneck, o gargalo, esteja muito mais no modelo de negócio e no usuário do que na tecnologia. E, finalmente, falando um pouquinho de tendências de mercado, existe, certamente, uma série de tendências que vão ter que ser observadas. Talvez eu gostaria de destacar uma, que obviamente é a que todo mundo tem falado, que é a do escape e escape. Como é que as operadoras conseguem escapar do escape? E aí valem algumas mensagens. Por exemplo, eu vou começar talvez com um facto pictórico. O André Bianchi ontem comentou que o sogro dele, de 86 anos, no Rio Grande do Sul, estava usando o Skype e que esse era um sinal de revolução. Eu concordo que é um sinal de revolução. Mas a gente tem que ficar atento a outras coisas também. Por exemplo, eu instalei o Skype na minha casa, para a minha esposa conversar com a minha sogra no interior. E, pô, maravilhoso, bacana, depois de três ou quatro tentativas de uso e utilizações, elas esqueceram do Skype, porque é muito complicado. Tem que sentar na frente do computador, tem que ligar o micro, tem que botar um fone de ouvido, e aí você liga e o computador do outro lado não está ligado, porque você não tem costume de deixar o computador ligado o tempo inteiro, e o fone de ouvido é incômodo, e ela quer conversar da cama com o telefone no ouvido. Então, tem muito mais para desenvolver no sentido de conforto de tecnologia, do que simplesmente baratear o custo. Isso, obviamente, vai valer para uma gama muito grande de usuários, mas não vai valer para todos. Então, existem oportunidades para as operadoras acabarem atacando esses nichos, até mesmo oferecendo uma solução que compita com o Skype, mas que seja muito mais interessante do ponto de vista de conveniência, de facilidade de uso. O outro exemplo, talvez seja a tentativa de fazer com que você consiga oferecer coisas que os provedores de VoIP novos, os desafiadores, os challengers, não vão conseguir replicar. Por exemplo, é viável oferecer para uma corporação, para uma companhia, uma solução de VoIP via Skype que se integre com o sistema de PBX e que permita que a pessoa tenha o mesmo número e que toque, a solução toque tanto no desktop, quanto no mobile, quanto no computador, quando ele está fora da empresa ou fora de viagem. Talvez não. Então, a grande mensagem aqui é que certamente existem ainda muitos nichos de aplicação de tecnologia para fazer com que se, não que se combata, mas que se aproveite a ruptura tecnológica sem necessariamente achar que é o fim do mundo e que todas as receitas vão acabar de uma hora para a outra. Uma última mensagem é, de novo, nas assimetrias de mercado e na universalização, a gente vai ter que ter intervenção, entre aspas, saudável de governo, através de fomento, através de universalização e através de financiamento, investimento em uma série de iniciativas que, no longo prazo, no médio e longo prazo, podem vir a ser autossustentáveis. Mas, de maneira geral, são observações e tentativas de capturar aqui uma série de nuances nessa evolução toda. E, certamente, não dá para a gente detalhar cada um dos tópicos, mas acho que a gente tem um bom combustível para a discussão. Obrigado.